Para com força e garra ir atrás do meu sonho de ser uma musa ok. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Para com força e garra ir atrás do meu sonho. Amém.